Música 4.004, na era mosaica, na terra judaica, que Deus escolheu No lar de Maria e seu companheiro, José Carlinqueiro, velhinho brebeiro Enquanto em coro os anjos cantavam, as glórias louvavam ao Filho de Deus No mês de dezembro, no clarear o dia, no lar de Maria, o anjo desceu Dia de Natal, amando do céu, o anjo Gabriel Ontem te anuncia, que vinha ao mundo, Jesus querido Deus tinha escolhido, aquela moradia O casal feliz, de joelho no chão, com dedicação O anjo dizia, foi Deus quem mandou Eu vim lhes dizer, Jesus vai nascer, nessa estrebaria E à meia-noite, um galo cantou No céu apontou, um grande clarão Os sinos tocando, ao mundo anuncia A estrela da guia da imensidão Para noticiar aos santos pastores Que o criador da geração Que lá em Belém, já tinha nascido O eterno e querido, Jesus da salvação O que é feito daqueles beijos Que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Para onde foram tantas promessas Que me fizeste Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas Com a liqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que me faça melhor Vai com Deus Sejas feliz Com o seu amado Tens aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Vias que ainda Me posso ajudar O tempo se encarrega De tudo na vida Porém não se encarregou De afastar Dos nossos corações A grande saudade Que sentimos de você Amigo Te amo Carreiro Vai com Deus Sejas feliz Sejas feliz Com o seu amado Tens aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Crias que ainda Lhe posso ajudar Eu só desejo Seja feliz Seja feliz Que o seu amado Eu só desejo Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do gaio Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho No lugar onde tem seca, eu de cedo e lá não caio Levanto de madrugada e bebo um bingo de orvaios, choro a viola Não como gato por lebre, não compro cibó por laço Eu não durmo de butina, não dou beijo sem abraço Fiz um ponto lá na mata, capixei e dei um nó Meus amigos eu ajudo, inimigo eu tenho dó, choro a viola A lua é dona da noite, o sol é dono do dia Admiro as mulheres que gostam de cantoria Mata, onça, bebo, sangue, fura a terra e tira o rosto Quem sabe aguenta a saudade, não aguenta desaforo Eu ando de pé no chão, piso por cima da praça Quem não gosta de viola, que não põe o vela em casa A viola estadinha e o cantador tá de pé Quem não gosta de viola, brasileiro bom não é para viola A viola estadinha e o cantador tá de pé